E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é JulioTGames, e agora eu estou aqui para poder falar para vocês que o vídeo a seguir que vocês vão assistir vai ser a primeira parte da live que eu fiz na Twitch, beleza? Zerando o Forza Horizon 2, beleza? Então pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo aí, beleza? Provavelmente esse vídeo que vai ser postado em modo estreia no YouTube, beleza? Então galera, até o próximo vídeo e assistem aí, beleza? Jogando com o Forza Horizon 2, show de bola Em 400 metros, vire à direita Você tem alguns wheel spin disponíveis Vire à direita Na rotatória Pegue a segunda saída É... Fast Run Dread Beleza? Espere à direita E aí Perde a galera É isso Consegui Opa, beleza? Que bom, velho Você está beleza? Eu também estou beleza Estou graças a Deus Em 400 metros, vire à esquerda. 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 Ok, o campeão decidiu. Esse pegar a estrada está indo para Casteleta. Vamos lá, aqui. Falta mais uma para terminar isso aqui, então vamos lá. Vamos lá. Pegar aqui o 4x4, né? Agora, a próxima etapa do pegar a estrada nos levará para Casteleta. E lembrem-se, a ideia é se divertir. Peguem leve. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando rota. Tem que melhorar a iluminação aqui do meu quarto. A webcam está escura. Na rotatória, pegue a primeira saída. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Em 100 metros, vire à direita. Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. O carro aqui é bravo, hein? Em 200 metros, vire à esquerda. Em 200 metros, vire à direita. Em 300 metros, vire à direita. Em 200 metros, vastos vire à direita, e levantamos até chegar. Vamos lá. Em 87 euros, 블� e Iraten, Estrada comer, gente? O carro da manasa rica... Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Ok, esse é o campeonato Extreme Track Toys. Escolha um evento e vamos começar. Pegou mais longe. Em 400 metros, vire à esquerda. Em 400 metros, mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 100 metros, mantenha-se à esquerda. Em 400 metros, vire à direita. Em 400 metros, vire à direita. Mais 100 metros. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você chegou ao destino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Faça a volta quando for seguro. O que é isso? Em 100 metros, vire à esquerda. O que é isso? 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 Você chegou ao destino. Ok, cara. Concentre-se. É indo muito bem. Vença essa próxima e o campeonato será seu. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, pessoal. Isso encerra as coisas de hoje em Casteleto. Reúnam-se no centro quando estiverem prontos para seguir. E partiremos para o próximo destino. Vamos lá. Deixa eu tomar água aqui. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Você chegou ao destino. Certo, o campeão fez sua escolha e esse pegar estrada está partindo para Nice Macena. Curtam tudo. Nice é uma das cidades mais bonitas do mundo. Em 100 metros, vire à esquerda. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em 100 metros, vire à esquerda. Em 100 metros, você chegará ao destino. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vire a esquerda. Tchau, tchau, tchau. Em 400 metros, vire a direita. Vire à direita Em 100 metros, vire à esquerda Vire à esquerda Certo, esse é o campeonato Sport Utility Heroes, escolha uma corrida e vamos nessa Vamos lá, pegar essa aqui Vire à direita Você chegou ao destino Vire à direita 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E semente de direção. Outra grande vitória. A CIDADE NO BRASIL Você chegou ao destino. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Partiu. Vamos lá. Você chegou ao destino. Vamos lá. 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 Vire a esquerda. Vamos lá. Em 400 metros. Vamos lá. Vire a direita. Você chegou. Vamos lá. 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 Recalculando. Vamos lá. Vamos lá. Em 200 metros. Em 400 metros. Vamos lá. 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 Vire a direita. Vamos lá. 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 Vire a direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você subiu. Vamos lá. 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 Okay. Vamos lá. 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 Okay. Vamos lá. 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 Vire a direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você chegou. Vamos lá. 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 Você chegou. Vamos lá. 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 Vire a direita. Vamos lá. 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 Brilhante, cara. Vamos lá. 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 Vire a direita. Vamos lá. 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 Vamos lá.